Um gravíssimo acidente envolvendo um caminhão e uma van foi registrado na MT-449 em Lucas do Rio Verde, sentido ao município de Itapurá, na região norte do estado. O corpo de bombeiros confirmou que 15 pessoas ficaram feridas e duas morreram no local presa às ferragens. De acordo com a informação dos bombeiros, foram feitos os procedimentos de triagem e quatro vítimas que estavam em estado gravíssimo foram atendidas e conduzidas com prioridade ao hospital. Outras 11 pessoas que estavam em estado grave, mas conscientes, foram encaminhadas à unidade médica posteriormente, com apoio de uma ambulância da Prefeitura de Lucas do Rio Verde. Já o homem, identificado como Charles Wagner Sampaio Teles, de 54 anos, e um bebê de apenas 10 meses, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Todos estavam na van. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Ele permaneceu no local, realizou o teste de bafômetro, que não apontou o uso de bebida alcoólica. A perícia oficial e identificação técnica, a Politec, analisou o local e deve emitir um laudo apontando as circunstâncias e responsabilidades por esse acidente. A Polícia Civil vai investigar o caso. Débora Lobo para o Boletim, 90 segundos.